A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom aqui ninguém nunca viu Tá tudo aqui agora é só me pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo frio Tá na hora, agora é frio Vamos embora, dá lugar pros gringos entrar Que este imóvel está pra alugar Os estrangeiros, tá aqui agora é só Tem o Atlântico, tem a vista pro mar A Amazônia é só jardim do quintal E o dólar deles paga o nosso mingau Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo frio Tá na hora, agora é frio Vamos embora, dá lugar pros gringos entrar Que este imóvel está pra alugar A lua que é do céu Quem tá na linha é Deus Sofrendo tudo esquisito O que há com você? Por favor, não deixem a peteca cair O diabo diz que vai baixar de uma vez por aí E aí A lua que é do céu O diabo diz que vai baixar de uma vez por aí